Salve, salve rapaziada, bem vindos ao canal Escola de Pipeiros, seus malucos Hoje é dia de pipa terapia na prática Exatamente, hoje vocês estão vendo aqui atrás a pipa balão Eu já mostrei ela, ensinei a fazer, passei as medidas tudo bonitinho E deve estar todo mundo na expectativa se ela realmente subiu Então a gente vai para o teste, vou mostrar para vocês como ela ficou no alto Ela subiu, deu um espetáculo, ficou muito, muito show Então é o seguinte, deixa eu esclarecer uma coisa aqui Já vieram me falar que essa pipa já foi inventada, realmente ela já foi inventada Isso não é exclusividade da Escola de Pipeiros E nenhuma pipa que eu trouxe aqui até agora é exclusividade Eu não criei, não desenvolvi, eu não inventei nada O que a gente faz aqui? A Escola de Pipeiros pega as pipas, pega as medidas E no caso dessa pipa não tinha medida nenhuma, não tem medida Quem fez ela não passou a medida As pessoas que fizeram simplesmente mostraram mais ou menos a frente e a parte de trás E aí o que eu fiz? Com as habilidades de fazer pipa Eu comecei a mexer, 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 mexer E como eu falei no vídeo anterior, eu fiz aí umas 10 armações para chegar nessa daqui Então ela tem uma fibra em volta, todinha, contornada E tem só 3 varetas aqui na distribuição dela Então ela ficou leve, eu usei fibras leves Deu uma sustentação muito legal para ela ir para o alto Então você pode colocar a bandeira que for A bandeira que eu usei aqui foi a bandeira de plástico Porque o dia aqui está muito úmido Então fazer uma bandeira de papel ia rasgar Então eu acabei colocando de plástico Mas aí quem manja de fazer bandeira pode fazer a bandeira que quiser Que vai ficar muito, muito top, muito show Certo? Então vamos para o teste, vamos botar ela para o alto Para ver como que ela fica Melhor do que ficar falando é mostrar ela no alto Então o projeto completo dessa pipa está no vídeo anterior Se você não viu, é só clicar aqui em cima no card que você vai ser direcionado para lá Mas primeiro assista todo esse vídeo aqui Depois você dá um pulo lá, beleza? Então é nóis, tamo junto Vamos para a pipa terapia Tá com muita força? Deixa eu ver Puxa a carretinha ali para cá E aí E aí E aí E aí aí rapaziada pipa balão o projeto que eu mostrei para vocês, o que eu tenho que fazer, está no alto, legalzona, ficou Inscreva-se ariel Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri